Agora sim, Josiane e Carla, que coisa linda, meninê, meninzinha, meninê. Eu gosto de fazer um produtor de escolher um bombeiro maior. Olha, olha o tamanho do bombeiro, fala sério. Olha o tamanho do bombeiro. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Vai dela, vamos lá. Se você quer, tá bom. Vou, 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 vou.